Sim, eu não posso ir casar pensando em separar um dia, né? Eu me caso pra ficar até que eu mostre e me separe. São Júlio Moura é dois anos de fim, não vi nada de anormal até agora. Este pessoal daquele casal, né? Aquele casal lá, um deles inclusive teve detido na Inglaterra há pouco tempo a espionagem. O outro aqui tem suspeita de vender o mandato. E a outra menina, namorada de outro, é o Telefogo do Brasil. De menina? Atacam quem tá do meu lado pra tentar me atingir. Vão quebrar a cara. Pode procurar outro alvo. Esse já era. O Sérgio Moura tá... É o nosso patrimônio. Vou ter que pôr o microfone um pouquinho mais perto hoje porque eu tô bem ruim da garganta. Desculpa. Não consigo falar mais nada. Acabou. É um misto de infecção com um rouco mesmo de falar e gritar muito. Desculpa. Vamos falar do presidente da república porque ele ficou um tempo sem falar. Coincidentemente a palavra falar aparecendo. Ele ficou um tempo sem se pronunciar, sem falar algumas besteiras, né? Porque é tanta bosta acontecendo no governo que eu acho que ele dá um tempo. Ele fala, não vou nem twittar muito. Não vou nem falar muito porque vai piorar a minha situação. Pois então. Agora ele resolveu dar uma entrevista. Ele falou sobre o Glenn e o namorado ou marido dele. Eu não sei se eles são casados ou não. Que é deputado, inclusive. Falou sobre o jornal, no caso do The Intercept, nas entrelinhas. E falou do Jean Wyllys. Os três ele conseguiu falar, ofender, contar mentiras e ainda teve gente que aplaudiu. Eu vou superar o fato de que o nosso presidente da república é um enrustido. E ele certamente tem um tesão pelo Jean Wyllys. Ele deve ter tentado alguma coisa com o Jean lá nos bastidores de Brasília. E o Jean negou. Afinal, o presidente é um escroto. E aí na época deputado, né? E aí pronto. Ele guardou mágoa e nunca mais esqueceu. Nunca mais superou isso. Eu vou esquecer esse fator, tá? Eu vou jogar de lado um pouquinho. Nos outros vídeos eu volto. Porque se o presidente for escroto, eu vou ser escroto também. E eu vou focar no fato dele ter chamado o Jean Wyllys de a menininha que tá lá fora do Brasil. Eu vou focar no fato de que ele contou uma mentira. Ele simplesmente pegou uma coisa que um perfil fake no Twitter que durou 24 horas ou um pouquinho mais. Contou um monte de absurdo que não tem nada provado. Inclusive, muito mal falsificado, muito mal produzido. Fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser, eu vou deixar aqui por cima no card. E era isso. Nada acontece com o presidente da República. Vamos direto pro assunto. Porque assim, nunca vai ter nada de errado nesse governo, tá? O ministro do governo Bolsonaro, na época juiz, pode ter feito absolutamente qualquer coisa. Ele pode ter conversado com a acusação e dito, ó, dá uma preparada melhor nessa testemunha. Eu tenho alguém que eu posso te indicar. Talvez você não devesse fazer isso. Talvez você não devesse investigar não sei quem. Porque é nosso brother, é nosso amigo, é nosso faixa. Vai pegar mal. A gente precisa do apoio dessa galera. Então, não precisa investigar essas pessoas. Não importa o que ele tenha feito. Nunca vai ser feito algo errado. Nunca. Nunca vai ter nada de errado. Não importa o que fale. Nunca vai ter nada de absurdo, tá? Eu tô só pontuando aqui, porque às vezes cai um ou outro que é eleitor do Bolsonaro nesse vídeo. E tá tudo certo, tá? Se você acha que nunca tem nada de errado, nunca tem nada de absurdo que foi falado, beleza. Eu não vou tentar mudar a tua cabeça, porque eu já sei que você tá fechado e não tá afim de mudar. Tô só pontuando isso aqui, porque eu sei que isso existe, eu sei que isso acontece. E tá tudo bem, tá? Pode continuar assistindo o vídeo normal, que eu sei que não vai mudar o teu pensamento no final. Mas continua aí, porque vai que muda, né? Duvido muito. Primeiro que ele fala num tom de deboche, né? O tempo inteiro, ele tá sempre tentando fazer alguma piadinha nas entrelinhas, no tom da voz dele. Ele tá tentando menosprezar aquele casal, sabe? Aqueles lá, aquela coisa lá, aquilo lá que eles acham que é alguma coisa, sabe? Eu conheço esse tom de voz, todo mundo conhece esse tom de voz. As únicas pessoas que vão dizer, ah, mas você não pode interpretar dessa maneira, é quem vai querer passar pano pro presidente, tá? Todo mundo sabe qual é o tom daquela piada que ele tá fazendo nas entrelinhas, piada. Qual é o tom daquilo que ele tá falando. Não precisa ser muito inteligente. Também não vou ficar aqui batendo essa tecla, tentando provar que o presidente fez alguma coisa ou não, porque, de novo, vai ter um monte de gente que vai dizer, o presidente não falou nada disso. Quem tá interpretando isso é você, a malícia tá na sua cabeça. Então, é só isso. Você não precisa ser muito inteligente pra entender qual foi o tom que o Bolsonaro usou naquilo ali, o que que ele tava querendo dizer, o que que ele tava querendo ofender e como ele estava querendo ofender. Mas ele vai mais. Ele conta uma mentira que o cara estaria sendo acusado de vender o cargo, olha só, teria comprado o cargo de alguém. Ele teria dado essa história, veio daquele Twitter pavão misterioso, como eu disse, já fiz um vídeo sobre isso. O Bolsonaro nem deve ter visto absolutamente nada sobre esse assunto, porque o assunto começou num dia e se encerrou no outro, só acreditou quem queria, só acreditou quem realmente queria passar um pano pra isso que tá acontecendo com o Sérgio Moro e com a Lava Jato, porque existe um medo de estar errado. Eles não podem chegar no final do dia, ou no final do mês, ou no final do ano, ou no final do mandato do Bolsonaro e dizer, gente, erramos, desculpa, erramos. Eles não podem fazer isso. Eles precisam ser o paladino da justiça, eles precisam ser o dono da verdade, eles não podem errar nunca. E é isso que vai quebrar eles. Pode ter certeza. Eles não querem errar nunca. O problema é que eles estão sempre errados. E aí a gente tem um presidente da república contando uma mentira sobre compra e venda de cargo público. E é isso que vai acontecer. O presidente vai falar, os jornais vão ouvir, e acabou. A gente tem um presidente que não entende a Constituição, faz um monte de coisa que é inconstitucional, e quando ele faz esse monte de coisa que é inconstitucional, ele diz assim, se for inconstitucional, tem que deixar de valer. Acabou. Tem gente que trabalha só pra ver se é constitucional o negócio ou não, se pode passar ou não. Mas não, o Bolsonaro não tá muito preocupado. Ele não tá preocupado em saber se o que ele tá fazendo é certo ou errado, a equipe dele não tá preocupada se o que ele tá fazendo é certo ou errado, a população não tá preocupada se o que ele tá fazendo é certo ou errado. É isso que só tem que fazer. Vou dar de novo meus parabéns pro mercado que apostou nessa coisa, nessa amoeba. Eu acho que a amoeba é marca, né? Então provavelmente eu posso receber um processo, porque não sei se a amoeba vai querer ligar a marca dela ao Bolsonaro, né? Mas fica aqui meus parabéns, mais uma vez, em mais um vídeo pro mercado que apostou nessa coisa. Eles entenderam que essa era a melhor opção, porque ou era o Bolsonaro ou era a Venezuela, né? Aí o mercado resolveu apoiar e escolher o candidato que é o mais despreparado, em todos os sentidos. É o mais ignorante, em todos os sentidos. É o mais burro, em todos os sentidos. É o mais boca aberta. É o mais idiota, em todos os sentidos. Por favor, não toma isso como ofensivo. Eu não tô xingando o presidente. Eu tô constatando que ele é tudo isso. Xingar o Bolsonaro, eu só xingo nos bastidores, tá? Acredita em mim. Eu xingo ele bastante, eu venho pra cá bem polido. Eu vou passando raiva no caminho da faculdade pra casa, no ônibus. Vou passando raiva, vou xingando ele entre os meus amigos. E aí eu chego aqui e eu já tô com o discurso mais polido, eu já tô mais calmo. E termina o vídeo ali falando aquela menina, aquela menininha que tá morando lá fora do país, alguma coisa assim. E os jornalistas ainda perguntam quem é essa menininha. Essa menininha aí que ele tá falando é o Jean Wyllys. Essa piadinha que ele tá fazendo é tipo assim, tudo aquilo que os eleitores do Bolsonaro e o próprio dizer que ele não era e que eles não são, essa frase confirma. Ele entende que chamar o Jean Wyllys de menininha é ofensivo. Ele entende que chamar o Jean Wyllys de menininha transforma ele em alguma coisa inferior. É algo pejorativo. Você consegue entender que na cabeça do presidente, chamar um homem de menininha é extremamente ofensivo? E você consegue perceber que isso é mais grave ainda porque ele tem uma fixação no Jean Wyllys. Pra qualquer pessoa que o presidente falasse isso hoje, em 2019, seria um absurdo. Agora, quando é? Pra uma pessoa que já tem um histórico de perseguição, que quando o cara teve que ir embora do país porque ele tava sendo ameaçado de morte, fiz alguns vídeos sobre isso também, ele colocou no Twitter, grande dia, aviãozinho, mãozinha, e um monte de gente foi lá e disse, não, não sabemos se o presidente está falando da saída do Jean Wyllys do Brasil ou não. É óbvio que tá falando da saída do Jean Wyllys. Só somar um mais um, ninguém precisa ser muito inteligente. Você só faz isso se você realmente quer dar uma passada de pano, quer amenizar a situação, porque a gente sabe do que ele tá falando. A única coisa que acontece é que a gente diz que ele falou e ele diz, não, eu não falei porque não tinha o nome do Jean. Se não tinha o nome do Jean, eu não estava falando do Jean. Os eleitores do Bolsonaro entenderam que era pro Jean Wyllys, os seguidores entenderam que era pro Jean Wyllys, os jornalistas entenderam que era pro Jean Wyllys, a família do Bolsonaro entendeu que era pro Jean Wyllys, todo mundo, toda a oposição do Bolsonaro entendeu que era pro Jean Wyllys. as únicas pessoas que não entenderam o que era pro Jean Wyllys eram aquelas que quando entravam no assunto diziam, é, mas a gente não pode confirmar com certeza porque não tinha o nome de Jean Wyllys. Aquela adolescência, sabe de você mandar indiretinha, então o presidente continuou fazendo isso. De uma maneira escrota e de uma maneira que eu acho que deveria ter alguma consequência. Não é possível que a gente vai ter um presidente que vai passar 4 anos depois de se eleger mentindo, mentindo vai mentir, vai mentir, vai mentir e absolutamente nada vai acontecer. E aí, pra piorar toda a situação, a gente tem jornalistas e não jornalistas que são comentaristas políticos que entram e apoiam essas mentiras. Nós temos jornalistas que acham que antes de ser jornalista, é cidadão e não jornalista. Se o jornalista pagou ali uma faculdade de 4 anos isso não é o foco. O foco é ser cidadão e se a notícia prejudicar o país não importa o que seja, você não pode noticiar. Se vai prejudicar o governo Bolsonaro, você não pode noticiar. Isso aconteceu, isso está acontecendo no país. Tem vídeo na internet de jornalista falando isso. O presidente da república fica mentindo, espalhando fake news e atacando de novo o Jean Wyllys? Pode. Jornalista fazer o trabalho dele, que é pegar a notícia e jogar pra todo mundo o que é de interesse público? Não pode. É crime. Tem que ser deportado, tem que sofrer linchamento virtual porque isso é inadmissível nesse momento. Não pode atacar o presidente. Mas tem uma coisa que você pode fazer que é clicar num desses dois vídeos aqui do lado caso você tenha interesse nesse conteúdo esses dois são muito melhores do que esse aqui porque é o algoritmo do YouTube que te manda, tá? Confim, é bem melhor do que esse aqui. Aqui você se inscreve no canal. Primeiro comentário fixado vai ter o link pro meu apoia-se, pra minhas redes sociais se você quiser trocar uma ideia lá comigo. Até um próximo vídeo. Não tava nem um pouco com saudade desses vídeos do presidente na real, tá?